Música Um, dois, três, vai filhão! Nós vamos agora mostrar pra você a invenção de Marco Lino Pereira, o grande filósofo do Caescais, né? Que veio aqui diretamente para o nosso Domingão, para mostrar uma churrasqueira controle remoto. Aperta o número um, liga. Ligou. E aperta o número um. Puta vida! E agora é pra desligar essa merda, hein, meu? Porra, ligou! E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! Música 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 Música